Uma posição short, ou de venda, para um research independente é, ou deveria ser, curso normal dos negócios. Porque para dar buy, para dar compra, o banco dá compra. O research independente existe não é para dar buy, porque buy todo mundo dá. Os bancos que fazem IPO vão dar buy nas ações que ele... O research independente existe para dar o sell. O problema é que as pessoas não aceitam. O Guilherme Achê teve que responder a CVM quando ele shorteou o IRB. E ele estava 200% certo. Quando ele fez também com... Ele fez com Cogna, ele fez com Hipermarcas, ele fez com o IRB. Foram casos icônicos. Então, e ele não estava brigando com o IRB. E as reações das empresas são... Assim, é lamentável que você, submetido ao escrutínio do mercado, não aceite opiniões apenas técnicas de venda da sua ação. O que é uma bobagem também, além de tudo. Porque o Jorge Paulo, né, reza a lenda que ele falava assim, eu quero todo o sell na Embev. Eu quero o sell. Porque você quer sua ação cara ou barata listada? Eu quero a minha ação cara. Se ela está cara, é sell. Você quer sua ação barata na Bolsa? Você quer todo mundo buy e sua ação depreciada? Então, a ação que está cara... O mercado está elogiando a sua ação. Você deveria querer a ação cara. E todo mundo sell. O sell sai de só sell e sua ação só sobe. É isso que você deveria querer. Mas as pessoas não têm isso. Você falou que é sell uma empresa, então você tem interesses e escusos e tal. Um monte de bobagem que sai daí. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti